Oi gente, hoje estamos aqui nas Cataratas do Gassim E assistimos a minha primeira parada aqui nas Cachoeiras São muitas cachoeiras ainda, tem muitas lá nas duas Mas as primeiras são aqui Faz um panorama, produção Tô ficando em meu zinho Tá aqui, ó, ó Cachoeira, ó Olha Sim, uma delas a gente vai escorregar, né? Sim Barril Barril Barril, minha mãe vai escorregar de barril Minha mãe vai escorregar de barril Escolha de amigos do Tupacau, vocês vão saber que o Tupacau não é escorregar de barril Minha mãe vai escorregar de barril É É, minha mãe disse que a gente vai escorregar de barril Minha mãe 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 vai escorregar de barril